Bom, vamos até Salvador ao vivo com Vitor Sérgio Rodrigues. E eu imagino, é a procura por um bilhete, tanto pro jogo no Barradão, quanto pro jogo na Fontenova. O amigo não está sozinho. Boa noite, Vitor Sérgio. Muito boa noite, Leonardo Baran. Boa noite ao público ligado no Jogando em Casa. Estamos aqui em Salvador. Estamos na região de Alphaville, perto do Barradão, perto do aeroporto, aqui no prédio onde mora o Fernando Miguel, goleiro do Vitória. E eu vou transferir a pergunta pra ele. A gente já está aqui nesse clima, mas, Fernando Miguel, o Leonardo Baran, nosso apresentador, perguntou como é que está o clima da cidade com essas duas semifinais de Copa do Nordeste. Obrigado por nos receber. Obrigado por participar aqui do Jogando em Casa. Bom, boa noite. Antes de mais nada a todos, os telespectadores, o pessoal de Esporte Interativo aí. Bom, a cidade está empolvorosa, né? Porque está tendo a possibilidade de ter um clássico nessa final de Copa do Nordeste, mas é uma euforia que fica só para o público, para as duas torcidas mesmo, né? Porque o nosso foco, antes de pensar em final, em pensar em Bavir, a gente precisa concentrar bem e ter ciência de que vai ser um jogo duro contra o Ceará, que é uma equipe de muita qualidade, e que a gente precisa dar o nosso melhor e ter muita concentração para que a gente consiga alcançar essa classificação. Expectativa dos jogadores do Vitória é ver o barradão cheio? É ver a torcida apoiando, a torcida que agora, nessa chance de ir à final da Copa do Nordeste, abraçar novamente o time? Bom, é o que a gente mais quer, né? A gente espera nesse sábado que o torcedor vá ao barradão, que enche o barradão, que a gente veja aquela emoção que a gente já viu no ano passado e alguns momentos deste ano também, e que o torcedor transmita isso também para nós e que nos ajude a empurrar a nossa equipe para cima do Ceará, para que a gente consiga fazer, antes de mais nada, uma grande partida, né? Acho que a consequência de uma grande partida, se Deus quiser, é a classificação à final.